Tá passando carro de churros em sua casa Alô dona Letícia, churros de Cassi Marcos é uma delícia Olha o carro de churros passando em sua casa Avisa a mamãe, avisa o papai Chega o carro do churros, churros entra, churros sai Avisa a mamãe, avisa o papai Chega o carro do churros, churros entra, churros sai Vai, 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 vai Chega o carro do churros, churros entra, churros sai Vai, 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 vai Chega o carro do churros, churros entra, churros sai Diz que tá uma delícia, é o churros recheado Tem sabor de chocolate e de leite condensado Se você tá preso em casa, então vê se pula o muro Chegou na sua rua, chegou o carro do churros Avisa a mamãe, avisa o papai Chegou o carro do churros, churros, entra, churros, sai Avisa a mamãe, avisa o papai Chegou o carro do churros, churros, entra, churros, sai Vai, 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 vai Chegou o carro do churros, churros, entra, churros, sai Vai, 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 vai Chegou o carro do churros, churros, entra, churros, sai Diz que tá uma delícia, é o churros recheado Tem sabor de chocolate e de leite condensado Se você tá preso em casa, então vê se pula o muro Chegou na sua rua, chegou o carro dos churros Avisa a mamãe, avisa o papai Chegou o carro dos churros, churros entra, churros sai Avisa a mamãe, avisa o papai Chegou o carro dos churros, churros entra, churros sai Vai, 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 vai Chegou o carro dos churros, churros entra, churros sai A CIDADE NO BRASIL